No comando da nave Dona Elenice Oi gente, tudo bem que vocês? Devidamente habilitada e... Graças a Deus Estamos aí, olha que lugar maravilhoso Se o milho já tá bom de colher De um lado é milho e do outro é a plantação que eu não sei o que modo E começaram aí já Ou é trigo ou é aveia Não, filho, isso aqui é aveia Mas deu uma chuva, né? Aqui, pessoal, a região de Apucarana, Londrina, Londrina é pra cá E Maringá é pra cá, olha Olha aquela casinha ali, uma caixa d'água Caixa d'água Legal Olha que horizonte bonito, pessoal, olha Tudo amarelinho, tudo isso aí amarelinho é milho Milho que já estão correndo e vai indo Milho e trigo, né? Correndo, é correndo mesmo, viu meu gente? Olha que bonito que é aqui Eee, Paraná, velho, bonito Não, graças a Deus, o Paraná tá bom de milho e trigo, né? Tá bom Cuidado aí, filho Deus abençoe Essa parte mais escura que você tá vendo aí Essa aí não tem, eu acho que é só criação de gato Essa parte lá no fundão azul, tá vendo? Porque é muito montanhoso Aí fica inviável pra agrícola Ó Isso aí, meu povo Vai curtindo a natureza aqui do lado Se inscreva no canal Dá o seu joinha Isso aqui, gente, eu não sei o que que é não Deus abençoe todo mundo Eu acho que isso aqui que é a brinha, pai É? Eu acho que é E até o próximo vídeo, né, pai? Peraí Do teu lado já é criação de gato Ah, tá, deixa eu falar um negócio Olha pra cá Aqui é bem diversificado Muito bonito E a Lenice vai falar Não, eu queria dizer assim Nunca desista dos seus sonhos Ah, sim Entendeu? Nunca desista É só isso Isso aí, gente A mensagem da Lenice Nunca desista dos seus sonhos E mais milho Tá bom, meu povo O vídeo curtir Pra dar um abraço em vocês E Deus abençoe o vídeo de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo É isso aí Fui